Oi! Agora eu vou passar para o Padre Celso, esse guerreiro junto com o Padre José. Cadê o Padre? Ah, que pena. Bom, mas o Padre Celso vai dizer para nós quem foi o casal mais animado que vai receber o troféu. Eu não sei onde anda, mas os organizadores estão aí com o troféu e com o prêmio. E também para o casal mais bem caracterizado. Ok? Bom, junto com a comissão aqui que eu escolhi para escolher o casal mais animado. Foi difícil, hein? Todos estão muito bem animados. Mas a gente sempre vê que um sobressai, não é?